Fala pessoal, beleza? Meu nome é João Gabriel, professor de sociologia. Falaremos de contracultura, rock'n'roll, juventude, anos 60 e tudo mais. Mas antes de começar a minha aula, eu quero me certificar. Já se inscreveu no canal do Brasil Escola? Então corre, se inscreva logo aqui, já deixa o sininho ativado para receber nossas notificações, beleza? Bom, pessoal, então o tema é contracultura. É um tema muito gostoso de trabalhar, é um tema bom. E a gente vai começar a aula fazendo, na verdade, algumas partes mais gerais. Primeiro vamos tentar definir o que é contracultura, tentar dar as características principais desse movimento e depois vamos a alguns exemplos mais práticos. Vou tentar fazer uma linhagem histórica melhor. Primeira coisa, o termo contracultura está ligado a uma ideia de rejeição e questionamento dos valores e dos padrões dominantes, dos padrões culturais dominantes. Na verdade, essa definição é uma definição muito ampla, que entende contracultura como todas as formas que historicamente seres humanos organizados fizeram críticas profundas a uma certa estrutura dominante, uma cultura dominante. Então, na verdade, há um erro, possivelmente assim, de tentar especificar a contracultura apenas nos anos 60. Se você fazer uma simples jogada e vai no Google e bota lá contracultura, vai necessariamente aparecer mais coisas vinculadas aos anos 60. No entanto, o termo em si é uma prática histórica, na verdade, uma coisa que já existiu em outras sociedades. Tem algumas pessoas que chegam até a dizer que Sócrates, lá na Grécia antiga, teria sido contracultural, teria feito uma contracultura quando criticava os valores gregos dominantes. Essa prática é uma prática recorrente no mundo ocidental, que está muito ligada a uma juventude que, em certa circunstância, faz críticas profundas a essas estruturas. No entanto, se nós pegarmos o conceito moderno e contemporâneo de contracultura, a gente poderia tratar, por exemplo, mais especificamente, dos movimentos de juventude, que ali naquele cenário dos anos 1950, 1960, teria feito críticas na estrutura da sociedade ocidental. Portanto, vamos tentar aqui considerar duas coisas. Primeiro, contracultura como um fenômeno geral de crítica a uma cultura dominante, contra um establishment, que seria, na verdade, contra uma espécie de modelo de sociedade, contra um modelo instituído de vida. Mas, ao mesmo tempo, contracultura pode ser pensado, de modo mais específico, o modelo moderno dela, que é ligado às culturas da juventude do século XX, do cenário do mundo de pós-segunda guerra mundial. Então, considerando esse aspecto mais específico, entendemos a contracultura como esses movimentos das juventudes dos anos 1960 adiante. É preciso entender também que a contracultura não estrutura apenas o campo da música. Então, é todo um movimento que inclui a arte, de modo geral, inclui o cinema, que inclui a música, o teatro, né? Então, manifestações, de modo geral, numa crítica moral profunda ao pensamento do Ocidente dominante. Beleza? Se nós pegarmos o movimento de contracultura, esse movimento do século XX, nós podemos separá-lo em dois grandes momentos. Eu acredito que nós podemos falar de um início do movimento, nos anos 1950, 1960, e o auge do movimento, que estaria nos anos 60 para os anos 70. Então, na verdade, dois tempos históricos aqui gerais. Anos 50, anos 60. Primeiro, o movimento Beach, ou também conhecido como movimento Bet-Nic, inauguraria essa versão mais moderna do movimento de contracultura. Nós teríamos, por exemplo, no movimento Bet-Nic, a publicação de um livro chamado On the Road, de Jack Kerouac, considerado uma obra de relevância. Por quê? O movimento BID foi um movimento considerado pelos europeus, enquanto o movimento norte-americano, também europeu, claro, evidentemente, que se espalhou pelo mundo, como uma juventude que rompia com os valores do mundo dos anos 50. Que valores seriam esses? Os valores do consumismo, de uma vida, por exemplo, militarista, patriarcal, de uma juventude descontente com essa realidade da sua família, vamos imaginar da sua antiga geração, vamos imaginar que são jovens que estão sendo envelhecidos por uma cultura tradicional. Esse movimento, por exemplo, como o próprio livro On the Road coloca, é de jovens que querem uma sintonia com a natureza, com a vida a ser vivida, com uma espécie de tentativa de viver a própria juventude. Era muito comum os jovens do movimento Bet-Nic que pegarem motos, carros, até a Kombi era muito famosa nos anos 50, para viajar o mundo, sair dando uma volta ao mundo, sei lá, curtir a vida como era. Mas veja que é uma crítica à estrutura moral, não é necessariamente uma crítica econômica, não é um movimento político por si só, é um movimento de cultura, que envolve também outras características. Esse movimento Bet-Nic se desenvolveria nos anos 60 e consideraria o que nós chamamos de movimento hippie, que teve no festival de Woodstock, em agosto de 1969, o seu grande ápice. Uma espécie de exemplo de um movimento, vocês estão vendo aqui o cartaz do evento, que reuniu artistas, reuniu, por exemplo, celebridades, pessoas que faziam, na verdade, com o rock and roll, com a música, com uma crítica moral, estruturalmente à base da sociedade nossa, conservadora, judaico-cristã, uma mudança grande. Por exemplo, Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who, então são exemplos específicos de uma grande tentativa de fazer nesse festival uma experiência de mudança cultural. O movimento hippie, com vários dos seus lemas, crítico da guerra do Vietnã, movimento que buscava paz e amor, movimento que falava, faça amor, não faça guerra, movimento que considerou, na verdade, o mundo ocidental como um mundo violento, teve o seu auge nesse festival de 1969. Festival de um grande fim de semana, de três dias, de muita música, de muita mudança. E aqui é uma coisa curiosa, que muitas pessoas perguntam, meus alunos perguntam muito, por que o tema sexo, drogas e rock and roll? Vamos pegar esses três elementos? Vamos pegar essas três bases? Primeiro, o sexo. O mundo ocidental, na sua base mais conservadora, entende a sexualidade como elemento reprodutivo. O cristianismo castra os corpos no sentido de imaginar os corpos enquanto corpos assexuados, apenas para reprodução. A sexualidade vira uma espécie de sacramento, ter filho, casamento e tal. Esse movimento de juventude reinventa a noção de corpo. Daí, uma responsabilidade muito grande, e eu acho que é um exemplo muito bom de pensar isso. O movimento feminista, que nos anos 60, considerava o corpo como espaço também de prazer. A mulher pensar o seu próprio corpo não como objeto do homem, do masculino, mas como um próprio objeto de autonomia própria. Sexo, drogas agora. Por que a droga? A droga muito comum nesse movimento seria os alucinógenos, como, por exemplo, o LSD, que foi uma droga muito utilizada por essa juventude para abrir os horizontes, o pensamento, estruturar um mundo mais distinto, fora desta realidade que sobra e é difícil de viver. Então, essa juventude que acreditava e desenvolvia essas técnicas em relação a isso. Rock and roll, porque o rock tem, na sua estrutura de origem, uma espécie de quebra, uma espécie de ruptura, um movimento underground, que criticava o conservadorismo numa espécie de contestação. Contestar o quê? Contestar a estrutura clássica da música. Vamos imaginar que, nos anos 50, a música dominante, pelo menos, daquela cultura mais erudita, é a música clássica, o piano, aquela grande estrutura musical. Vem um movimento, o que é a guitarra elétrica? Por exemplo, a gente pode pegar os movimentos psicodélicos dos anos 60, que acreditavam fundamentalmente numa tentativa de harmonia da natureza, com sons de pássaros, inúmeros instrumentos musicais, alterando essa estrutura conservadora do mundo da música. Então, sexo, drogas e rock and roll, para além do conceito mais literal da palavra, tem um significado muito profundo para essa juventude contracultural. O que é interessante, pessoal, é que nos anos 70, depois desse grande auge desse movimento, e principalmente depois do finalzinho da guerra do Vietnã, ali nos anos 75, a contracultura sofreu internamente uma crítica, uma espécie de contracultura da contracultura. Surgiu nos anos 70, evidentemente, depois da crise dos anos 75, 76, o chamado movimento punk, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos. Surgem algumas bandas que faziam, na verdade, uma crítica radical, mais profunda na estrutura da sociedade em torno da própria contracultura. Exemplos clássicos aí para vocês, nós podemos pegar, por exemplo, The Clash, The Ramones, Sex Pistols, os grandes grupos musicais que nesses anos 76, 77, publicaram seus primeiros discos fazendo uma música em três acordes, um movimento que tem uma estética, uma roupa que transparece uma espécie de mudança radical nos hábitos. Aquele movimento de paz e amor dos cabelos longos agora deu lugar também ao movimento mais radical de jovens que têm uma espécie de violência revolucionária. Por exemplo, os moicanos espetados, as roupas rasgadas, a calça jeans, cara, olha que curioso, hoje é moda e tal, mas como que a indústria cultural absorve, a calça jeans que era uma espécie de ruptura radical àquela estrutura do modelo de homem ou de mulher que existia nessa sociedade nossa. Então vejam, o movimento de início, o movimento beat, o movimento dos anos 60, o auge, e os anos 70, uma espécie de crítica da crítica, a contracultura, da própria contracultura com o punk. Bom, pessoal, o último momento da nossa aula aqui agora é tentar fazer, na verdade, um apanhado histórico geral do contexto que nós estamos falando de contracultura. Por quê? Quando pensamos nesse movimento especificamente moderno, nós estamos falando dos séculos 20. Mas que momento, né? Momento de pós-guerra. A Segunda Guerra Mundial deixou muitos traumas no mundo europeu. Consecutivamente, a Guerra Fria, ou seja, a bipolarização do mundo e a continuidade ali de uma sociedade que pareceria transparecer a paz devido à criação da ONU, à publicação dos direitos humanos, mas não. Uma sociedade que ainda tinha. A Guerra do Vietnã, por exemplo, se arrastou 20 anos. Uma guerra muito catastrófica para a juventude. Esse movimento, ele é interligado também a uma época de muito crescimento econômico, um certo otimismo que eu tinha no mundo europeu em relação ao desenvolvimento econômico das sociedades que estavam em construção. Teve um movimento também curioso, né? Desses jovens dos anos 50, que lá nos anos 70 vai ser aquela juventude revolucionária justamente do fenômeno do Baby Boom, que foi um movimento de crescimento enorme dos núcleos familiares, principalmente no incentivo que os estados faziam para ter mais filhos. Justamente porque mercado, consumo, mão de obra e trabalho era necessário. Então, portanto, o contexto geral que nós estamos falando é dessa época. Numa época em que pós a Segunda Guerra Mundial e de todas as suas consequências, o mundo precisou de uma revolução. Só que essa revolução não necessariamente é no mundo político, mas também no mundo cultural. Até porque, é preciso dizer e para deixar muito claro, essa juventude contracultural não criticava apenas os ditames do capitalismo, consumismo, etc. Também, o autoritarismo das esquerdas tradicionais como a esquerda soviética. O ano de 68, o maio de 68, que seria o ano da juventude nas ruas, criticava tanto a esquerda totalitária, aquela esquerda extremamente violenta, de tradição pós-stalinista, como o capitalismo liberal e do ocidente. Ou seja, é preciso um novo homem. E esse novo homem, essa nova humanidade, passaria também por uma mudança na sua base de cultura, na estrutura de pensamento e de ação para uma nova sociedade. É isso, pessoal. Foi essa nossa aula sobre contracultura. Se você gostou, deixa um likezinho aqui para mim. E não se esqueça, se você assistiu nossa aula, mas ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, aproveita. Aproveita que o canal Brasil Escola tem todos os dias vídeo-aulas novas sobre diversos conteúdos. Aproveite também nossas dicas nas redes sociais. Vai no Instagram, vai no Twitter, vai no Facebook. e aproveita aqui na nossa descrição alguns links para você aprofundar sobre o tema que nós debatemos hoje. Eu aguardo você na nossa próxima vídeo-aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho